Oi, tio. Gostaria de saber se o tratamento financeiro funciona para quem não acredita nas técnicas. É óbvio. Quero fazer para um familiar, mas ele é bastante incrédulo com relação às técnicas. Desde já agradeço. Sim, novamente, você pode oferecer o tratamento, qualquer tratamento, seja problemas físicos, emocionais, mentais, a qualquer um, tá? Para poder fazer, então, o tratamento a essa pessoa. Não existe essa questão de ficar preso a, ah, eu acredito ou não. Veja, o PC Siqueira, quando eu mandei, na verdade, eu tinha pedido até para a Dani falar com o PC na época. Eu falei, pô, Dani, manda uma mensagem lá para o PC e vê se ele realmente está disposto a gravar, está disposto a eu poder ajudá-lo. Ele falou, ah, eu não acredito nisso. Eu falei, mas você não precisa acreditar, cara, você precisa só permitir com que eu faça, tá? Ele falou, tá, eu vou ver, eu estou com problema de locomoção e vou ver se dá para eu fazer. Mas eu não consegui, tá? Então, assim, você pode solicitar o tratamento para qualquer pessoa, tá bom? Então, assim, você pode solicitar o tratamento para qualquer pessoa, tá?